Paula Ferreira, repórter do Globo. Algumas perguntas. Primeiro, ministro, na sua fala em relação à pergunta do colega, o senhor falou que o problema do Brasil não é recurso e tudo mais. Mas, recorrentemente, não só organizações ou sociedade civil, como também o próprio Congresso, tem relatado os problemas de gestão durante a sua estadia aqui no MEC. Por exemplo, num relatório divulgado na semana passada, foi informado que até setembro o MEC tinha executado somente cerca de 1% do programa Educação Conectada, que inclusive chegou a ser um programa aventado como a opção do MEC, o fornecimento de internet às escolas e tudo mais. A gestão, eu acho que a sua percepção é muito pessoal. O que eu tenho recebido, inclusive, de gestores de instituições públicas, é uma percepção diferente. Está certo? Com relação a gestores, a opinião de parlamentares de esquerda e de oposição, que ficaram 20 anos no poder e levaram a sociedade brasileira a uma penúltima colocação no PISA, a eles que vocês têm que perguntar a respeito de gestão. Não a mim, que estou há um ano e quatro meses aqui. Certo? Eu estou fazendo uma gestão no meio de uma pandemia mundial. Então, eu creio que não temos aqui nenhum caso de corrupção, de desvio de recursos. O nosso governo tem sido um governo que tem primado por esse perfil. E isso também eu tenho repetido de uma maneira muito intensa, que no meio de uma pandemia, em que, embora houvesse a permissão para avançar no teto de gastos com o auxílio emergencial, diante dos recursos que diminuíram, diante do lockdown, eu tive que me conformar com a manutenção daquilo que nós tínhamos. Eu acho que você, como repórter, percebeu que não houve, em um ano e meio, quase dois anos de gestão aqui do MEC, nenhum movimento, nenhum professor de escola federal reclamando de atraso no pagamento do seu salário e eles ficarem em casa. Isso tudo foi feito por uma gestão séria, que, simplesmente, nós optamos pelas prioridades. E uma das prioridades era manter os salários de todos os servidores. Não houve sequer menção disso. O Brasil, diante do lockdown, claro que teve menos recursos. O mundo todo sofre com isso. E é claro que, entre colocar um prato de comida na mesa de um invisível da sociedade brasileira e construir um laboratório novo numa universidade federal, a nossa gestão, o governo do presidente Jair Bolsonaro, optou por colocar um prato de comida, sim. É isso que nós fizemos.